Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje são discutidos 5 projetos de leis, um do PCP, outro do PAN, outro dos verdes e dois do Bloco de Esquerda. Todos eles vão no mesmo sentido, alterar pela 16ª vez o Código de Trabalho. O PCP e os verdes podem alterar os artigos 344, 345 e 366, o Bloco de Esquerda e o PAN o 366. Alguns destes projetos apresentam um conjunto de argumentos que nos fazem refletir, é o caso do projeto de lei do PAN. Outros, pelo contrário, diabolizam o período difícil da governação do país com um certo tom de vingança, sobretudo os projetos de lei do PCP e dos verdes. O PCP chega mesmo a diagnosticar, e cito, um retrocesso civilizacional. Ora, Srs. e Srs. Deputados, se estes partidos estivessem no Governo, iríamos seguramente assistir à nacionalização das empresas e dos bancos, ao repúdio da dívida dos credores, à saída de Portugal da União Europeia. Felizmente, a maioria dos portugueses não acompanham esta ilusão e preferem as instituições democráticas e a concertação. Srs. e Srs. Deputados, a concertação social e o diálogo social não são meras figuras de retórica. Elas representam os primeiros interessados e, simultaneamente, o primeiro público-alvo das leis laborais. Não posso deixar de recordar que, em 2018, foi assinado um acordo de concertação social entre os parceiros sociais e o Governo do Partido Socialista, intitulado, e cito, combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral e promover o maior dinamismo da negociação coletiva, tendo sido acordado um conjunto de medidas, nomeadamente de alteração ao Código de Trabalho. Mas, assim, a GTP fez questão em ficar de fora parceiro social suportado pelo PCP, não aceitando qualquer tipo de compromisso ou acordo com outros parceiros, manifestando profunda desconfiança de tudo o que não esteja na sua área ideológica, em total desrespeito pela concertação social e pelo diálogo social. Senhoras e senhores deputados, não devemos trilhar estes atalhos, devemos resistir. Os primeiros interessados nas leis laborais são os trabalhadores e as empresas. São eles que criam riqueza e pagam os impostos para assegurar o funcionamento das instituições. E estes parceiros estão representados na concertação social. É nesta sede que são debatidas e consensualizadas alterações profundas ao Código de Trabalho. O Conselho Económico e Social e a concertação social não podem ser partidarizadas. Mas o que nos deve preocupar a todos é o desemprego, que não para de aumentar. Já existem cerca de meio milhão de pessoas inscritas no IFP e destes apenas 56% recebem o subsídio de desemprego. Existem 7 mil famílias portuguesas em que ambos os membros do casal estão desempregados. Senhoras e senhores deputados, não foram as leis laborais em vigor que causaram esta situação. Pelo contrário, o país até registava algum crescimento económico antes da pandemia. Foi o Covid-19 que afetou gravemente a situação laboral. Aumentou as desigualdades, sobretudo as desigualdades de género. Temos 240 mil mulheres desempregadas para 190 mil homens desempregados. As crises não são neutras em termos de género e as mulheres pagam sempre a maior parte da fatura. Não posso também deixar de fazer uma menção à ação inexcedível do setor solidário e social. À Caritas e ao Banco Alimentar, que dão uma resposta ímpar ao aumento brutal da pobreza. Todos os dias se juntam novos pobres aos antigos pobres. É trágico. E volto a afirmar aqui neste plenário que não é só o Estado que apoia o setor social, é o setor social que apoia o Estado e, por vezes, substitui em situações que deveriam ser da sua alçada. Srs. e Srs. Deputados, no atual quadro de crise sanitária, que inevitavelmente se reduz em crise económica e social, devemos concentrar-nos em defender as empresas e os seus trabalhadores. Num futuro tão incerto e difícil, as alterações à legislação laboral podem trazer consequências contrárias àquilo que nós pretendemos, por isso devemos evitá-las em diálogo. Não há empresas sem trabalhadores, nem trabalhadores sem empresas. Srs. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD defende melhores empregos, melhores salários, empresas mais modernas e mais competitivas e o Governo pode realizar tudo isto dentro do quadro legal existente, ao Governo compete governar, mas terá de começar a trabalhar e a planear, para o médio e longo prazo, não pode ficar pelas respostas da propaganda na televisão, que apenas causam desorientação, desorganização e incerteza na economia e na sociedade. Bis.